Ketchup Ataque! Oi. Que isso? Caraca! O que? Oi. Caraca, tu tá engraçado. Ketchup Ataque! Meu Deus do céu. Tá tudo bem? Vai um molho de tomate? Que que é isso? Ai, Lucas, de novo, sério? Será que a princesinha tá bolada? Manda um beijo. Oi, Moana. Ai, não, 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 Lucas, não. Para! Horizonte me pede pra ir tão longe. Caraca, tu fica muito igual a Moana. Toma, ketchup. Não tem nada.